Olá, gente! Bem-vindos ao primeiríssimo Lu Responde! Chegamos aos dois mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que ajudaram a gente chegar até aqui. E promessa é dívida. Vamos lá responder as perguntas que vocês mandaram. Várias perguntas, adorei! Obrigada! Começando, a Gold Gabi escreveu o seguinte. Que músicas tocam na playlist do seu celular? Você acredita que eu não uso Spotify? Eu tenho Spotify. Acho que eu tô pagando Spotify, mas não uso. Mas tô sentindo uma falta enorme de música, então já tô querendo arrumar isso aí. Mas acho que você quer dizer que músicas que eu gosto? Eu geralmente gosto de música mais das antigas, né, gente? Então, anos 70, anos 80. Eu gosto das Negonas, que tem aquela voz potente. Aretha Franklin é a minha preferida. Dana Summer, Nina Simone. Gosto de Madonna, todo mundo sabe. O nome da minha cachorra é Madonna, né, gente? Gosto do Prince, adorava o Prince. Hoje em dia, gosto muito do Bruno Mars, que eu acho que é bem esse estilo do Prince também. Adoro rock. The Cult, The Cure, Deep Purple, Let's That Clean, esse tipo de coisa. Adoro também o ACDC e tal. Então, eu sou a defesa do momento, né? Musicoterapia. A Gold Gabi pergunta também, gosta de filmes de terror e suspense? Terror não. Terror. Desculpe aí, hein? Acho que é coisa meio de adolescente, né? Sabe aquela coisa? Sangue. Cabeças esmagadas. Olhos esbugalhados. Não. Suspense eu gosto. Só que tem que ser um bom suspense, né? Um bom thriller, como se diz em English. E a Gabi pergunta também se eu tenho algum procedimento. Botox, plástica, se sim, onde? Aham. Botox. Única coisa que eu faço, aliás, como você pode perceber, estou precisando, isso aqui vai sumir. Mas, só Botox. Plástica eu nunca fiz. Por quê? Porque eu sou medrosa. Por que eu não fiz outras coisas? Porque eu sou medrosa. Eu sempre acho que a emenda pode ficar pior do que o soneto. E como eu sou medrosa, eu acabo ficando com o que eu tenho mesmo e vamos nessa, né? Próxima pergunta, da Detti Witch. Detti Witch, que é minha amiga da Suíça, querida. Por que não está em uma TV aberta? Beijinhos cariosos da Suíça. Eu não estou em uma TV aberta porque não apareceu nada bacana para eu fazer. Houve convites? Sim. Houve convites. Mas nada que eu gostasse muito, nada que eu curtisse, nenhuma ideia, assim, que eu achasse depois de tantos anos de TV e de tanta coisa que eu fiz, que valesse a pena fazer de novo. Então, continuo esperando, ok? Pergunta da Mia Martins, querida, que me acompanha há tantos anos. Você passa uma pose de durona. Hum, brava. Mas o que te tira do eixo e te faz chorar? Seja de tristeza ou de alegria. Gente, de tristeza é coisa triste, né, Miriam? Coisa bem triste mesmo. Tipo, a morte de alguém, uma tragédia, né, que envolva muita gente. Peraí que a moto está passando. Então, o que me faz chorar de tristeza é isso. Alguma catástrofe, que um monte de gente, uma história muito comovente. Ou também, de uns tempos pra cá, eu tenho ficado muito mais emotivo. Então, eu vejo uma história de amor entre pai e filho, alguém que fez uma boa ação maravilhosa. Essas coisas me emocionam. Não a ponto de eu chorar, 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 mas sim de ficar com lágrimas nos olhos e ficar emocionada. Acontece bastante, viu? Agora, a pergunta da Andrea Angela Lima, querida, obrigada. Lu, minha linda, por que você não casou de novo? Gente, o povo tá querendo me casar, né? Nossa, que coisa. Não casei, porque é que nem a história da TV, não apareceu nada bacana pra fazer. Tô bem como tô, continuamos assim. E se eu tenho filhos? Não, não tenho filhos. Só duas cadelinhas, né? Você já sabe, a Bia e a Madonna. A Babi Padilha perguntou se eu tenho alguma tatuagem. Aham, o povo quer saber. Já tinham me feito essa pergunta antes, antes dos dois mil? Não tenho tatuagem, gente. Não tenho, nunca fiz. Não gosto muito de coisa assim que é pra sempre, sabe? Permanentes. Mas, eu penso sim ainda em fazer alguma tatuagem, uma coisa discreta, num lugar discreto. Quem sabe assim, uma asa. Eu gosto de asa, essa coisa de liberdade, que eu prezo muito também. Então, eu penso um dia, quem sabe. Se eu estou solteira no momento. Gente, vocês estão querendo me casar, né? Tô solteira no momento, solteiríssima e ótima. Muito obrigada. Pergunta do Cadu. Qual o tamanho dos seus pés? Gente, o Cadu. O Cadu adora pé. Adora pé. Vai fazer o quê? Cadu, então, falou que fez vídeo com o meu pé. Eu já vi ele comentando dos meus pés nas fotos. Cadu, pra saciar a sua curiosidade, eu calço 38, 39. Depende, antes era 38. Agora, acho que eu tô ficando mais velha. Aumentou, foi pra 39. E ele quer ainda que eu tire uma foto dos meus pés. Ah, meu amigo. Aí, só com 100 mil, Cadu, pode começar a compartilhar esse vídeo, meu amigo. Se chegar nos 100 mil e quando chegar os 100 mil, eu tiro uma foto do meu pé só pra você, tá bom? Então, ajuda aí. Clê Santana tá perguntando. Lu, você ficou muitos anos na televisão. O que você sente falta? Eu sinto falta do jornalismo. Sempre fiquei entre o jornalismo, entretenimento. Eu gosto das duas coisas. Adoro entrevistar. Eu faço isso aqui no canal. Mas no jornalismo, sabe aqueles factuais que a gente chama em jornalismo? Que são aquelas notícias que acontecem de momento. Caiu um avião. Um incêndio de grandes proporções. Ou uma manifestação que deu errado. Alguém morreu. Alguém muito importante. Essas coberturas, assim, que a gente fica o dia inteiro falando sobre isso. Isso eu sinto falta. Daquela adrenalina da redação e tal. Eu gosto bastante e sinto falta disso. Se eu acompanho séries, a Clê Santana também quer saber. Conta pra gente. Acompanho várias séries. Eu tô vendo agora Breaking Bad. Game of Thrones. Adoro. Maravilhoso. Esperando agora a próxima temporada. How to Get Away with Murder, com a Viola Davis. Outlander. Ah, e várias outras, né? É sério e acaba uma, a gente vai procurando outra. Sabe como é que é, né? Isabela Barreto, querida. Obrigada pela pergunta. É a outra que tá querendo saber se eu quero... Olha, se eu tô com alguém, se eu quero casar. Eu já instalei o Tinder. Isabela, nunca usei o Tinder. Nunca usei. Vou te falar que anos atrás eu usava um desses aplicativos pra gente conversar. Logo no começo. Não era amor perfeito. Era um desses. Eu usei. Conheci uns caras. Só decepção. Desilusão. Desilusão. Foi péssimo. Mas eu acredito que você possa se encontrar alguém especial pela internet. Só que eu não estou procurando. Aproveitando, se inscrever no canal, né, gente? Já se inscreveu? Eu sei que tá vendo o vídeo aí pela primeira vez. Se inscreve no canal. Curte aí o vídeo. Já dá o seu joinha, ó. Joinha, joinha. E compartilha também, gente. Compartilhar é super importante, porque é um jeito de outras pessoas conhecerem um canal. A Dai pergunta. O canal era um projeto já em mente quando você ainda estava na TV? Qual foi a escolha mais difícil que você já fez? Ah, são duas perguntas. O canal já era um projeto? Não. Quando eu voltei de Nova York e continuei na Record, eu já trouxe de Nova York equipamento. Eu já pensava em fazer alguma coisa na internet e não sabia o quê. A ideia do canal surgiu depois. E qual foi a escolha mais difícil que eu já fiz? Não sei, Dai. Fica pra próxima. O Brian Defende pergunta. Brian, beijo pra você também, querido. Tá em todas. O YouTube foi uma ferramenta muito importante pra sua aproximação com seus fãs. O que você diria sobre esses sete, oito meses em que você pode estar mais próxima de nós? Acho ótimo. Acho uma delícia. Eu acho que esse é o grande barato da internet. Essa interatividade. A gente poder trocar ideias. Vocês comentarem as coisas. Estão gostando ou não estão gostando. Os toques que vocês me dão. Já que eu sou nova no YouTube, eu tenho tanto pra aprender. Então, eu adoro. Eu acho que a parte mais legal, na verdade, da internet é essa interação. Dessa torcida que vocês têm por mim e de eu poder acompanhar tudo isso de perto. E o Brian D pergunta também quais são os próximos passos do canal. Se tem novidades pros fãs. Vai ter sim. Eu quero fazer um encontro com os fãs. Eu tô pensando, tô bolando uma coisa bacana, diferente. Mas vai rolar no ano que vem. Com certeza, encontro com os fãs. Pode comemorar? Então, vai ter isso. E vai ter também quadros novos. A gente vai ver o que vai acontecer agora no fim do ano. Talvez a gente dê uma pausa aí no fundo do baú. O baú da Lu vai acabar. Chega, né, gente? 25, 26, 27 programas. Nem sei quantos programas. Não tenho mais recordação pra mostrar. Sou acumuladora, mas tudo tem um limite. Então, o baú da Lu, a gente vai dar um tempo nele. E vão surgir novos quadros. Algum game legal, que eu adoro games. E outras coisitas más que eu vou contando pra vocês. A Thalita Oliveira perguntou... Beijo, Thalita. Obrigada. O que te motivou a criar um canal tão interativo no YouTube? Eu acho que eu vim pro YouTube porque... Quando eu saí da TV e comecei a mostrar projetos pra outras emissoras e coisas assim... Muita gente não queria fazer, sabe? Colocava mil empecilhos, gostava da ideia, tem espaço na grade. Mas eu digo assim que não tinha, sabe, peito pra falar. Vamos fazer. Aí eu achava minhas ideias ótimas e eu falei... Quer saber o seguinte? Vou fazer pra mim. Vou fazer no meu canal no YouTube. Ah, resolvido o problema. E foi isso que aconteceu. Acho que foi basicamente isso. Eu tenho tantas ideias, são tantos anos de TV. Eu já vi tanta coisa, já morei fora. Então eu queria usar essas minhas ideias. E tô usando. Ah, espero que vocês estejam gostando. É o mais importante, né? A Marília Santos pergunta... Em que momento da sua vida profissional você percebeu que estava fazendo sucesso no jornalismo? Beijos, Marília. Eu acho que foi na época do Fala Brasil que eu comecei a ser muito reconhecida na rua. Muito reconhecida, muito chamada pra festas, eventos, etc e tal. Recebi um monte de carta, que aliás eu já mostrei pra vocês no Baú da Lua, algumas que eu guardo, muitas. Então foi naquele momento que eu vi, uau, acho que eu estou famosa. O que tem seu lado bom e seu lado ruim, viu? Não é só bom, não. Um dia eu conto pra vocês. O Matthews também tá aqui perguntando. Obrigada, Matthews. Ele fala assim... Se estivesse ao vivo e o mundo estivesse acabando, se pudesse dar um recado especial pros seus pais e amigos e familiares, o que você diria? Matthews, que pergunta é essa? Ah, não sei, né? Eu acho que eu diria... Queridos, foi ótimo enquanto estivemos juntos. Vamos em paz. Espero que a gente se encontre numa próxima vida e que a gente seja ainda mais feliz. Amo vocês. Tá bom assim? Nossa, ao vivo, tem que pensar nisso. Já pensou? Que situação? E ele pergunta também qual foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário. Quem disse que eu lembro, Matthews? Não lembro. Isabel Cabaleiro pergunta o seguinte... Isabel, querida, olha... Isabel, acho que é uma das minhas fãs mais antigas, desde a época da Band. Isabel, já pensou em dar aulas na faculdade de jornalismo? Acho que não, Isabel. Já dei aula. Já dei aula de inglês no FISC, já dei aula de inglês no Burlitz, quando eu tava adolescente, antes de fazer jornalismo, ou enquanto fazia jornalismo. Mas aula assim na faculdade eu nunca pensei. E nunca diga nunca. É uma coisa que eu não penso, mas de repente poderia acontecer e eu poderia gostar. Vai saber, né? Coisas da vida. Se aparecer aí a oportunidade, por que não? É isso aí, gente. Acabou o primeiríssimo Lu Responde. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Muitas perguntas eu recebi. Muito obrigada pela participação de vocês. E nos 3 mil tem mais. Então, ó, dá de compartilhar esse vídeo. Curte o vídeo. E se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, né? A gente se encontra no próximo Lu Responde com 3 mil seguidores. Esperando vocês. Beijos. Até. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto